É isso aí galera, vai rolar a bola, bom, hoje gravado e não ao vivo, autoriza o árbitro! Bola rolando, quem deu a saída foi a equipe do Arouca, saída de bola da equipe da portuguesa Álvares domina. Vai tentar escapar, ele traz por dentro, passe, a bola na frente, quem domina é Gouveia, Gouveia, toca mais atrás pro Henrico, Henrico domina, faz a abertura, olha aí, chegaram a Vitinho! A bola vai pra fora! E é arremesso manual para a equipe do Arouca, que tenta a batida pra frente, a bola sai! Lateral para a equipe do Arouca, barra clube, à esquerda do seu ataque. Gente, pedindo mil desculpas, hoje o jogo sendo gravado, a galera só vai acompanhar só depois, valeu? Infelizmente, os imprevistos acontecem, e a gente nunca quer que isso aconteça, mas aconteceu, né? Lateral para a equipe do Arouca. O Arouca vai ter lateral, olha o toque mais atrás, vai chegar, Tom Tom! Na batida ele manda pra fora! Olha, a bola sumiu demais, foi pro alto, foi pra longe! Olha o Álvares, tenta o passe, Henrico dominou, olha a roubada de bola, João botou na frente, mergulha! O goleiro, e faz a defesa, o Pietro, que hoje joga no gol! Olha a bola na frente, desarme feito! E agora é jogada perigosa, é tiro livre, indireto para a Lusa. Lembrando, gente, o primeiro jogo foi vitória do Arouca. Se a portuguesa vencer, nós vamos para a prorrogação. O empate é do time da casa. Na bola, o Vitinho. Vai ser autorizado o camisa número oito, vai pra bola, canhote, é dinheiro da Lusa! Casinha, não valeu, não valeu! Porque o lance é em dois toques, não valeu! O gol da portuguesa está anulado! Gol da Lusa anulado, e anulado de forma correta. Foi lance em dois toques, o juiz tinha levantado, sinalizado. Mas seria um golaço no Vitinho! E olha, sai negada! Pietro recuperou, falta em cima dele, gente! Deixando aqui registrado, os atletas da Lusa tiveram um problema de saúde hoje. Alguns atletas, o time da Lusa hoje vai jogar na raça, no sacrifício. Na bola, Pietro. Ele bate pra frente, a bola era no gol, venha, acaba saindo lateral para a equipe do Arouca. Bernardinho na bola. Olha o passe, domina Tom Tom, faz a abertura com Caio, Caio domina. Ele vai, recolhe, bota na frente, a bola acaba saindo lateral para a equipe da portuguesa. Álvares vai fazer um toque, toca mais atrás no Pietro. Pietro, ele bate pra frente, quem toca é Caio, ela sobra no Henrico. Henrico bateu! Na trave, olha o rebote, gol, venha! Na casa, e a gol da Lusa! Se o primeiro não valeu, foi anulado, o segundo vale. No rebote, na hora certa, no lugar exato, gol, venha pra conferir! Sai na frente a equipe da portuguesa, sai na frente a Lusa. Bernardinho, tá saída, Tom Tom vai tentar o empate, Pietro defendiu. E com esse resultado, nós vamos para a prorrogação. Henrico domina, vai tentar a Lusa, Caio no desarme, vem contra-ataque. Ele tenta o passe por ali, a bola bate, que bate volta no camisa, número 37, que toca no Joãozinho. Joãozinho vai disparando agora no Bernardinho, Bernardinho. Ameaçou o chute, fez a pinta, vai levando o Bernardinho, batido a cruzada, Pietro defendeu. E tem gol, veia, tentando o contra-ataque agora com o Henrico, o Henrico dominou, protegeu, tentou o passe, a bola sai. Lateral da equipe, pra equipe do Arouca. Olha o chute, travado pelo Guilherme. Lateral para a equipe do Arouca, Bernardinho na bola, pra rolar no Tom Tom. Saiu da bola, Tom Tom, pra batido, chute, a bola vai pra fora. Zé Corneta tem que ver a casa do futsal e futebol de base, é aqui. É a semifinal, jogo de volta da Copa, toca e sai. Álvares, domina, vai pra cima do Joãozinho. Ele passa, toca no Henrico, Henrico. Tenta o domínio, não consegue, lateral para a equipe do Arouca. 1 a 0, usa gol de Gouveia. Reclama do espaço, a torcida do Arouca. Na bola vai o Vitor. Na esquerda é sempre com ele. Olha o toque mais atrás, Vitor no chute. A bola vai pra fora. Zé Corneta tem que ver a casa do futsal e futebol de base, é aqui. E hoje, excepcionalmente, vamos postar o jogo depois. Jogo sendo gravado, na semifinal, segundo jogo, a batida. A bola vai pra fora. Vitinho, bate pra frente. Henrico tentou um chute, travado pelo Tom Tom. A bola fica em disputa, tira da linha, o Caio tenta ganhar essa bola. Quem ganha é o Camila 37, que vai embora no empate, pintando pra fora. Ela passa atirando o Tinta na trave e chega a tocar na baliza. E se perde. Álvares no balanço, tendo o passe na frente. A bola vai chegando, tenta o domínio, o gol meia não consegue. Na bola, é o Tom Tom. Domina o canhão da barra, faz a inversão. A bola era pro Bernardinho, o Aroca vai errando algumas situações. Vai fazer o passe, ele engolveia pro Vitinho, na batida. De longe, Daniel Rosa! Escanteio para a equipe da Lusa, que vende por um a zero. Vai levando o jogo pra prorrogação. Vitinho bateu na trave, tira da linha o Joãozinho. A bola vai saindo em lateral para a Portuguesa, lateral pra Lusa. Para a direita no seu ataque, Vitinho rolou. Álvares mandou pra fora. Saída do Daniel Rosa. Ele faz o toque. Bate pra frente. Tom Tom, buscando o Joãozinho. Ele dominou, vai pro giro, bateu! Escote no Álvares. Olha a sobra, Vitinho tira dali. Tentou chegar o Bernardinho, não conseguiu. Vai bater nessa bola o Tom Tom. Faz o toque com o Bernardinho. Bernardinho, faz o passe. Tom Tom, Tom Tom de novo. Bernardinho. Domina Tom Tom. Olha o passe. A bola bate no Vitinho, bloqueado. Lateral para a equipe do Aroca. Álvares esquerda, setor esquerdo. E a torcida da Lusa assolta a voz. Porque vende por um a zero. Vai levando o jogo pra prorrogação. Olha o passe, Joãozinho. Tenta a infecção no Caio. Briga em mico. Toca pro Gouveia. Gouveia brigou. Olha a sobra. Álvares vai chegar batendo. Escote na marcação. Marcação dupla. Joãozinho. E também o Caio. E olha o Joãozinho. Vai pra cima na marcação. Deixou de letra com o Caio. Caio bateu! Na ca... Dia gol do Pirata do Aroca. Na linda jogada, Joãozinho pro Caio. O toque de calcanhar. Ele invadiu. O caminho da 37 que mexeu lá dentro. E olha o Joãozinho. Pode pintar a virada. Pietro! O Caio fez o Pirata. O Pirata do Aroca. Taou e a torcida do Aroca vêm juntos. Olha a batida. Pedro defendeu. Daniel Loza. Bate pra frente. Joãozinho tentou domínio. Caio. A bola sai lateral para a portuguesa. Olha a chegada. Pietro. Rolou de lado. A recuperação do Caio. O gol tá vazio. Vai embora Caio! Desarmado. Joga pra lateral. Lateral que favorece a equipe do Aroca. A na direita. Na bola. Begradinho. Vai rolar no Tontão. Daniel Loza também vai se apresentando. O jogo tá 1x1. 1x1 é do Aroca. O empate é do time da casa que venceu. Bora, Tontão. O chute! Pra fora acertou o árbitro ali. que tava fora. E o jogo tá parado. Passa na... Olha o toque. Álvares na batida. Bernardinho faz o corte. E vem contra-ataque não porque o Álvares já parou de cabeça. Tentou botar na frente. Esticando na lateral. Acabou saindo com o bole todo lateral para a equipe do Aroca. Bate Tontão. Explode no golzeio. Faz o toque Tontão. Domina Joãozinho. Vai pro giro. Toque de bola ali do jogador da Luz. A lateral para a equipe do Aroca. Bernardinho vai rolar no Vitor. A chance, quem sabe, do segundo do Aroca. Ele prefere a inversão. A bola chega no Tontão. Ajeitou. Calibrou. Bateu. Bateu pra fora. Vai dar a saída. Reposição de meta para o goleiro. Pietro. Pietro. Solta com o Vitinho. Vitinho. Bate na frente. Tenta o domínio ali. Henrico. Ele insiste. Ganha essa bola na sequência. A bola vai sobrando no Caio. Caio. Recupera. Vitinho. A batida. Daniel Loza e a torcida da Luz. Grita. Henrico. Vitinho tenta o domínio. A bola sai. Lateral para a equipe da Luz. Vai na bola Henrico. Vai rolar pro Vitinho. Canhotinha de ouro. Ele preferiu o toque atravessado. E olha a roubada de bola do Caio. Vai embora. Vem o Pirata do Aroca. O Pirata do Aroca tá ouro. Ele arranca. Pra parar o Caio só pegando um mototáxi. Um avião. Um jato. Porque ele corre de manochinho no Vitinho. Na caixa. Diago. De empate. E olha a bola. Um chute. Na caixa. Diago. Do Aroca. Tontão. O canhão da barra. Faz 3 a 2. A polêmica. Se a bola entrou. Ele chute no Vitinho. Que jogo maluco. Um gol atrás do outro. O Tontão bota o Aroca na frente de novo. Olha o toque. Bernardinho. Bota na frente. Caio. Falta. Falta. Olha o toque. Domina o Tontão. Faz com o Caio. Caio. Passou no meio de dois. Vai embora. Olha o toque. Agora quem domina é Bernardinho. Bernardinho. Zou o corredor. Passou dentro. Um chute. A bola vai pra fora. É Copa. Toque sai. É semifinal. É semifinal. Olha o golvinha. Chute o Carrega. Bola sai. Lateral para o Aroca. Vai bater pra frente essa bola a equipe do Aroca. Ela pega no Henrico. Vai sobrando no meio. Henrico completa. Quase que o Vitinho chega nessa bola. Vai na bola o Bernardinho. Vai rolar no Tontão. Tontão que já deixou dele hoje. Olha a bola. Tontão no capricho. Direto pra fora. Ei você aí. Sabe que no Zé Correio TV todos os nossos jogos estão na íntegra do YouTube. Assim como esse também. Apesar de não ser ao vivo. Você vai cortando o seu momento. Só a chance. Seu gol. Vitinho. Dominou. Escapou do Joãozinho. Duelo de camisa 8 contra a camisa 8. Na sequência acaba pegando o passe. E o lateral vira. Aroca. Quase um escanteio. Ala direita. Na bola Bernardinho vai rolar para o camisa 31. Um Tontão. O canhão da barra. Olha a bola. Tontão. Explodiu no travessão. Álvares. Domina. Sai com ela. Vai carregando camisa 14. O passe aqui embaixo. Vitinho. Acabou se enrolando. A bola sai. Lateral para a equipe. Do Arouca. Vai bater para frente essa bola. Henrico tenta o passe. Recupera. Bernardinho domina. Vai para cima no marcador. Ele toca mais atrás. Tontão vai bater nessa bola. Tontão tenta o chute. A bola se perde. Joãozinho não consegue domínio. Reta final do primeiro tempo. Até aqui três para o Arouca. Dois para a Lusa. A Lusa precisa dar virada para levar o jogo para a prorrogação. O empate já é do Arouca. Álvares. Domina. Sai bonito. Olha o toque. Quase que o gol veio. A domina essa bola. Daniel Loza. Tontão. No chutão. A bola na frente. Ia passando. Álvares. Esticou. Gol na primeira. Tira na segunda. Bernardinho. Lateral para a Lusa. Lateral para a Portuguesa. Álvares. À esquerda. Setor de ataque. Na bola. Álvares. Para a rolada da canhotinha de ouro do Vitinho. Olha o Vitinho. Bateu para frente. Desvio. Não valeu. Bom. Segunda arbitragem. Não teve desvio. Olha o Álvares. Olha o passe. Tontão. Faz a abertura com o Caio. Caio domina. Tentou a fim de aproximar do Vitinho. Vitinho tentou a roubada de bola. Caio. Aí é perigoso. Caio. Falta para o equipe do garoto. Olha o Tontão. Bernardinho dominou. Tentou o passe na frente. A bola esticada. Vai Joãozinho. Só protege o Vitinho. Lateral para a Portuguesa. Vitinho faz a inversão da jogada. Quem domina é Pietro. E olha o toque. Caio. Gol vazio. Perdeu. Perdeu. E a chance o Caio de fazer o 4x2. Pietro. Vitinho. Bate para a frente. Ganha a Gouveia. Bola perdida. Falta para a equipe do Arouca. Bom, rogou ali a bola, mas não está valendo. Ela está montando a barreira. Olha o toque. Bernardinho vai recomeçar a jogada aqui para o Arouca. Olha o passe na frente. Quem domina é Tontão. Linda. Escapada para cima do Henrico. Vai embora Tontão. Brecou para lá, para cá. Henrico conseguiu. Arrubada de bola. Vem Gouveia. Tenta se cair. Bernardinho no combate. Toca do Henrico. A bola sai. Lateral para a Portuguesa. Lateral vai ser cobrado. Olha o toque. Vitinho no chute. É apenas arremesso de meta. Bom, o Zinzão mudou. Escanteio para a Lusa. Obrigado. Neste momento, pedido de tempo. Último minuto da primeira etapa. Escanteio para a Lusa. Álvares na bola. Vitinho na batida. Álvares vai fazer o toque. Vitinho vai para o chute. Mateus. Olha no Jôzinho. Novo lateral para a equipe da portuguesa. Álvares. Rolou. Vitinho tentou a finta. Caio brigou. Olha o Jôzinho. Vai puxar o contra-ataque não. Henrique consegue o desarme. Entrou camisa meia dúzia na Lusa. Arthur Nunes. Vai bater para frente a equipe do Aruca. Olha o chute na direção do gol. Tira Álvares. Sobrou na entrada da área. Caio bateu para fora. Vai terminar já já o primeiro tempo. Olha o passe. Tentou o toque Vitinho. A bola vai saindo em arremesso de meta para o Daniel Losa. Daniel Losa vai dar saída para o Tom Tom. Invadiu a área o Henrico. Vai mandar voltar. Vai mandar voltar. Vai mandar voltar. Daniel Losa. Tom Tom. Bate para frente. Agora valeu. Arthur Nunes senta na sequência. Vai levando na frente o Caio. Tocou no Jôzinho. Jôzinho vai escapando. Faz o corte Vitinho. Tenta o Caio. Vitinho. Chega de novo na bola. E agora lateral para a equipe do Aruca. Bernardinho. Bernardinho. Vai rolar. Olha o chute do Vitor. Pietro. Vai terminar o primeiro tempo. Não vale. Joãozinho atrapalhou a saída dentro da área. Não vale. Vai acabar a primeira etapa. Um grande jogo. Um grande primeiro tempo. Faz o toque. Vitinho. Para Álvares. Termina o primeiro tempo. Gol. Três para o Aruca. Dois para o Português. Esse ano o cara vai levando o Aruca para a final. Já já nós voltamos. Dois para o Aruca. Dois para o Aruca. Dois para o Aruca.